Nossa, lotou hein tio, minha moto tá falhando mano Quando para fica falhando, tá desligando, tá foda hein E o trânsito deve parar Tá falhando do nada mano, do nada minha moto tá parando Nossa, olha o trânsito mano Agora o caldo engrossou hein Não sei pra cá eu tô errado Minha moto tá falhando demais, vou tentar sair daqui Sei que eu tô errado aqui família, não faço isso aí É porque minha moto tá falhando E minha moto esquenta muito no trânsito Então eu tô evitando aqui Sair do trânsito pra ver se Consigo chegar na oficina Tá falhando demais mano Demais mesmo Em alta não tá falhando, mas andando embaixo Tá falhando toda hora Sem nem o que que tá acontecendo Então vamos encostar mais uma vez lá na oficina do Barba Ruivo A gente sempre mexe nas motos né Pra ele dar uma atenção, não sei se é gasolina ruim Não sei nem o que tá acontecendo A moto ficou um bom tempo parada Ó, olha pra isso Agora que dá umas falhadas é legal Não sei se pode ser vela também né Pode ser cabo, pode ser bico sujo Tem mil e uma utilidade pra ser mano Então vamos tentar chegar lá Caraca, a moto tá pegando até a força mano Isso tá gravando, tá gravando Caralho, depois que o cara jogou Ele foi lá e deu uma setinha mano Depois que jogou né E tem um radarzinho aqui Acho que é 50 por hora Dá uma seguradinha E é isso aí família Quem não é inscrito no meu canal Já se inscreve Já deixa aquele like Que mostra aí Demorou? E ativa aquele sininho da notificação aí Pra não tá perdendo os vídeos Quando a gente tá postando A gente vai sempre tá criando E inovando E fazendo os conteúdos pra vocês aí Deixa nos comentários Algumas coisas que vocês querem Que a gente faça diferente Umas gravações O que que vocês estão achando Das gravações do áudio O que vocês estão achando do ângulo Se tá top, se não tá Tudo isso aí ajuda a gente Demorou? Tudo isso aí já dá uma força pra gente Já vai fortalecer legal Nossa, eu não gosto de andar com a moto falhando Mano, é muito ruim Isso é louco Você tira até o momento de você andar Quero que você vai sair no farol Ela já Já quer morrer Vamos dar uma esticadinha Vamos ver se dá uma melhoradinha aqui O peixinho vai acelerando Ai meu Deus É isso aí Opa Trânsito é traçoeira aqui em São Paulo Não dá pra brincar nem vacilar não Ainda mais quando tá carregado assim Aqui você tem que entrar nitidamente Ligeiro Porque os caras trocam de faixa É muito fácil e muito rápido Então eu nunca bozo Ó, ó pra isso Tem espaço pro cara lá O cara vem quase pro meio Então a gente sempre anda ligeiro Sempre anda esperto Não sabe o que sempre pode estar Acontecendo e trocando de faixa Tomara que ela não comece a falhar na saída agora Falhando direto Vamos gravar até a oficina pra vocês Na oficina a gente finaliza o vídeo É isso aí, ó Só faixa Faixa não Seta e troca de faixa Se você não tiver ligeiro Vamos gravar até a oficina aí, família Vamos encostar lá Vamos ver se o barba dá uma atenção pra nós Pra ver o que pode estar acontecendo aí Essa falhação aí, demorou? Acompanha o vídeo aí Fica com a gente até o final Que a gente vai estar encostando na oficina Eu não sei nem se vai estar aberto lá, mano Mas vamos dar uma encostada lá Já liguei pra ele Ele pediu pra encostar Que falou que ia dar uma atenção Olha, ó Só uma setinha, filho E troca de faixa Isso é a realidade, mano Vou abrir aqui Que o cara não me dá uma multa Senão eu vou acabar tomando um presente aí Olha o outro É isso aí, família É o dia a dia do trânsito de São Paulo, cara Isso aqui é São Paulo São Paulo Pico é isso aí, filho É troca de faixa toda hora Uma setinha básica, do nada O cara vai já Já mete o carro, você segura Isso aqui que é São Paulo, filho Realidade em São Paulo é essa Aí Prodência Sempre representando Não tem jeito São Paulo não tem pra você correr, mano Um olha pro lado Outro olha pra outro Você segura Você tem que ficar sempre atento Pra você, mano E dirigir mais pros outros Do que pra você ainda Porque aqui quem anda de carro, mano É só seta jogou Seta jogou Já era É raro Raramente Quando você vê um cara Dar uma seta Que nem o cara deu aqui agora E esperar a vez dele Pra entrar Entendeu E é isso aí, rapaziada Vamos até a oficina E vamos ver se o Barbas desenrola aí O que que tá acontecendo Com a minha moto, mano Olha o cara da Twista aí, ó Ele que vai representando A Twista aí Representando a Twista O cara meteu baixo Olha a mulher ali O outro Esse moleque do posto É, família Tamo na quebrada De volta mais uma vez Graças a Deus Depois de um tempão No Rio de Janeiro Tamo de volta, ó Já começou a falhar Já, mano Você anda de em baixa Em alta não falha Você anda de em baixa Já morreu, já Em alta ela não falha, mano Só falha em baixa Se anda em baixa Ela já vai Já falha, já Vamos pegar aqui um pouquinho Da contramão de novo Recomendo Ninguém faça isso Porque o que eu tô fazendo É errado Mas se eu ficar no trânsito Você vai ficar morrendo Toda hora a moto, mano Vou ligar uma seta aqui Deixar a seta ligada Ó Já quer morrer de novo, mano Toda hora Toda hora falha, mano Toda hora Caralho O cara é ruim Da vez não, mano Cadê a parceria do trânsito Que não existe Ó Nossa Chega a dar uns trancos De mim, mano Chega a dar uns trancos Tenebrosos Você é louco E é isso aí, família Ó a oficina do Barba E agora vamos descobrir Qual o defeito E aí, filho Tá osso, filho Tá osso Você anda em alta A moto não falha Nem fodendo em alta Você anda em baixa Aí começa a falhar Aí, família Esse é o Barba Aí, ó Tamo até a oficina filmando Ele tá cheio dos motos Você anda em alta Não falha, mano Você anda em baixa Olha seu pé Vamos ver se consegue resolver Agora Você anda em alta, mano Não falha nada Você anda em baixa Aí acende esse FI E o último lá Tá acendendo aqui? É, acende aqui, ó Fazer a desculpa Tá assim aqui, ó Que eu tô meio adoentado ainda aí Pegou a corona, mãe? Primeiro usou a minha coluna E depois usou a minha coluna Aham, ó Quando ela falha Aí acende essas duas aqui, ó Aí dá um falhamento Ó, tem até um gatinho aí, ó Representando Motorzão Parra Caralho Esse mil vermelhinho aqui Pesado 6,750 Cheio dos foguetes, hein Caralho Essa moto do Boró Não sai da oficina, mano Be two É então 5,750 4, E aí 5,750